Na tarde desta quinta-feira, representantes do Poder Público estiveram realizando a reunião, onde o assunto era regularização com diária. O presidente da Câmara Municipal e demais vereadores estiveram presentes. Estamos aqui na São José da União hoje, participando aqui de uma reunião, onde o assunto é com o INCRA sobre, para regularizar as terras das pessoas, que é o sonho de cada um. É muito ruim quando você vive em uma propriedade considerada sem dúvida. Até na hora do financiamento, o maior problema dos agricultores é financiamento. Nós precisamos de documento para a terra, precisamos de título para a nossa terra. Agradecer imensamente o empenho que o executor do INCRA, do Guarantan, tem feito para que isso pudesse estar acontecendo. E se Deus quiser, daqui 30, 40 dias, as pessoas daqui já estão recebendo seus títulos. O secretário municipal de agricultura, o Anderson Guimarães Vonseca, e o secretário de administração, o Vilamir José Longo, esteve representando o prefeito municipal. Nós estamos aqui hoje demonstrando aos agricultores que agora vai sair o seu título da terra. Isso dá direito ao produtor de adquirir um financiamento, de ele ter a sua certidão de nascimento da terra. É algo realmente fantástico. O secretário do Portal do Amazonas, Humberto Paiva, relatou que isso é uma grande conquista, tanto para o consórcio, quanto para a população. Hoje o prefeito Maurício é o presidente do consórcio Portal da Amazônia, determinou de imediato, quando o Daniel solicitou essa cooperação, essa parceria que nós pudéssemos ceder esse veículo, e tem contribuído bastante nas áreas que eles têm trabalhado. O executor do INCRA afirmou que fará o possível para entregar cerca de 200 títulos de terra, nos próximos 40 dias. O prefeito tem nos ajudado em questão de apoio, campo mesmo, a prefeitura de Peixoto de Azevedo, apoio logístico, comida, alimentação dos técnicos, tem sido um companheiro mesmo de todas as ações do INCRA, em especial aqui no PA São José da União. A gente está fazendo uma programação, é claro, de acordo com terminando as vistorias, e a coisa que vão realizando as vistorias, vai passando esse trabalho de campo que está sendo realizado à unidade, e a gente já vai providenciando a instrução processual para que esse título seja emitido o mais breve possível. A população se diz satisfeita com o tal desempenho da prefeitura para a legalização de suas terras. Tem documentos que estão homologando, o meu, no caso, está em processo, é isso que eu queria saber. Alguns estão saindo, da minha vizinha já vai sair, ela já vai buscar amanhã, não é muito bom. É importante, porque o povo já é 17 anos que está aqui na Gleba, e agora o pessoal vir com uma notícia dessa é bom demais. Deixa a gente até um pouco emocionado. Para nós é muito bom essa reunião aqui, porque nós queremos saber a importância que está tendo. É só felicidade.